Discursando da tribuna da Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro faz insinuações sobre o ministro Flávio Dino, quando dá sua visita ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada no Rio de Janeiro, com dois carros. Ele chegou ali, empresário Abílio, com dois carrinhos, ou seja, está tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX, pode chegar que está na boa. E será que ele vai lá pedir o recadastramento das armas do vagabundo? Não, ele vai lá dar a segurança. Na sequência, é cobrado pelo deputado Glauber Braga e leva invertida. Veja. Alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e de fuzis foram feitas a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele. A grande apreensão de cocaína estava onde? No avião do pai dele. Ora, ora, ora. Está querendo enganar a quem? Ele está aqui no plenário, então ele tem que responder o seguinte. Já devolveu o colar? Já devolveu o relógio? E os outros itens de R$ 400 mil que o seu pai levou para casa? Porque isso, deputado Eduardo Bolsonaro, é corrupção. Vocês têm que responder exatamente por isso. Devolva aquilo que levaram.